Hoje em dia é impossível em qualquer área que você vai trabalhar, é impossível você não utilizar o WhatsApp. E o WhatsApp, ele tem poucas funcionalidades para você que tem o trabalho, os contatos do trabalho e os contatos pessoais. E aí vira aquela bagunça dentro do seu celular, você não consegue se organizar e o próprio WhatsApp não tem nenhuma ferramenta para te ajudar a fazer isso. Porém, no WhatsApp Business, se você já tem instalado aí o WhatsApp Business, ele tem algumas ferramentas, algumas funções para você se organizar melhor. O WhatsApp Business, ele é feito mais para gestão do que para questão de você somente conversar ali. Então você pode fazer algumas funcionalidades ali para te ajudar nessa organização. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar sobre as etiquetas do WhatsApp Business. É uma coisa que vai facilitar muito a sua vida aí no seu dia a dia para que você tenha mais controle aí dos seus contatos, das pessoas que conversam com você, para você se organizar se essas pessoas são do trabalho, se essas pessoas são leads de contatos, são pessoas interessadas, são pessoas que já compraram alguma coisa de você. Então tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo. Só te lembrando que essa função, ela é somente para o WhatsApp Business, ela não tem no seu WhatsApp normal, não adianta nem você procurar. Se você ainda não tem o WhatsApp Business, instala ele no seu celular, você pode utilizar os dois, porém, se você usar o mesmo número nos dois WhatsApps, você vai integrar um no outro, você vai vincular um com o outro e vai funcionar somente um dos aplicativos. Então tem um vídeo anterior que eu vou colocar aqui na descrição para você saber qual é a diferença do WhatsApp normal para o WhatsApp Business. Mas provavelmente você que está assistindo esse vídeo já tem o WhatsApp Business instalado, então vai funcionar tudo normal como eu vou te mostrar aqui as ferramentas, beleza? Então agora eu vou te mostrar na minha tela aqui no WhatsApp Business, onde fica essas etiquetas, como que você coloca essas etiquetas dentro dos seus contatos e como funciona para você gerenciar tudo isso e se organizar. Eu vou te mostrar também como que eu me organizo, que às vezes vai te dar umas ideias aí para você conseguir fazer com seus contatos. Lembrando que eu estou utilizando um plugin aqui no Google Chrome, que ele me traz essa barrinha aqui e ele embaça os números, os contatos e as mensagens. Isso serve para eu gravar vídeo aqui, para não ter que expor nenhum contato aqui de pessoas que eu tenho conversando aqui, certo? Então essa barrinha aqui, esse aí e essa parte embaçada não vai aparecer no seu WhatsApp Business, tá? Nem no web, nem no normal. Isso aqui é uma ferramenta, é um plugin que eu utilizo aqui, então pode ignorar essa parte, beleza? Que também não é importante para você ver os contatos. O que eu vou te mostrar são as etiquetas. As etiquetas são essas etiquetas aqui que ficam em alguns contatos e eu posso marcar o contato que eu quiser para deixar essa etiqueta. E onde que eu pego isso, onde que eu coloco, como que funciona? Bom, você tem duas opções. Você tem essa opção do menu de filtros, de conversas. Então eu posso filtrar aqui por conversas não lidas, por contatos, números não salvos. E aqui tem as etiquetas. Então eu criei algumas aqui, pagamento pendente, pago, consultoria, pessoas que responderam, leads do Instagram, pessoas que somente visualizaram e ainda não responderam, certo? E tem aqui também, em cima, que tem a parte de etiquetas. Quando eu entro aqui, tem todas as etiquetas que eu criei. Então pessoas que vieram de anúncio, pagamento pendente, pago, consultoria e tudo mais. E todas aquelas lá que você viu. E aí como que eu coloco essas etiquetas dentro de um contato? Então esse aqui é o meu contato, coloquei só o meu outro número aqui para a gente ter como teste. E aí suponha que essa pessoa aqui, ela me respondeu. Ela me respondeu e ela já virou uma pessoa aqui para eu fechar algum projeto com ela. Eu vou vir aqui, na parte de cima tem etiquetas. E aí você clica aqui e você pode colocar a sua etiqueta. Ah, mas aí como que eu adiciono uma etiqueta a mais? Como que eu renomeio as etiquetas que eu tenho? Como que eu coloco as cores? E tudo mais. Aqui só para finalizar. Se eu entro aqui e coloco respondeu, o meu nome vai ficar etiquetado aqui com a cor de respondeu. E aí quando eu quiser filtrar aqui somente as pessoas que responderam o meu WhatsApp, vai aparecer aqui somente as pessoas que me responderam, certo? Então isso ajuda bastante aí na hora de você fazer prospecção, na hora de você ter toda essa organização, certo? Agora você está vendo a minha tela do celular aí no WhatsApp Business, porque as etiquetas nós não conseguimos editar, colocar a cor, colocar o nome, remover, adicionar uma nova. Nós não conseguimos fazer isso no WhatsApp Web. Então, pelo celular, você vai vir aqui no botão do meio, ferramentas, certo? Esse botão do meio aí do WhatsApp, que tem uma, tipo uma lojinha aí, você vai em ferramentas. E aí você vai lá embaixo em etiquetas. Quando você entra aqui, você vai ter o acesso aí de todas as etiquetas que você já tem, das cores, do nome e tudo mais. E aí você tem aí, ó, adicionar nova etiqueta. E aí você adiciona uma aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, teste. Posso escolher uma cor, pra diferenciar um pouco das outras ali. E vou salvar. E aí quando ele salva aqui, tem essa nova etiqueta teste. Eu posso editar ela aqui em cima, se precisar. Então, eu posso colocar um outro nome aqui, posso escolher a cor de novo e tudo mais. Certo? E aí nós temos aqui uma nova etiqueta. E aí quando nós vamos lá pro contato, nós podemos já usar essa etiqueta e colocar pras pessoas. Bom, e o interessante do WhatsApp Business é que ele pega exatamente aqui o que a gente precisa. Quando nós filtramos aqui essa parte de etiquetas, nós podemos pegar somente as pessoas que estão dentro da etiqueta. Então isso organiza muito mais a sua vida do que no WhatsApp normal. Essa, pra mim, é sem dúvida uma das melhores funções do WhatsApp Business. Essa e o catálogo, pra mim, são excelentes. E fazem eu usar aqui sempre pra me organizar, porque me ajuda demais. Se você ainda não conhece muito bem o WhatsApp Business, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo. Tem uma playlist sobre o WhatsApp. E aí você vai ver várias coisas sobre o WhatsApp. Ensinando a criar um catálogo, as etiquetas agora, a diferença do WhatsApp e do WhatsApp Business. E aí vai te ajudar bastante aí na questão de organização, na questão de tudo dentro da sua empresa e dentro do seu negócio. Agora eu quero que você se inscreve aí no meu canal, dá uma olhada em todas as playlists que eu venho criando. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.